mais um episódio com o porção chegando aí para você que tava esperando que será que vai ter no vídeo de hoje nem eu sei mano nem eu sei só sei que tá bom para caramba então vou parar de rolar e bora lá meu nosso moro são da massa brilhar como sempre eu gosto daquela recapitulada para você que para você não ficar perdido né mano para você não ficar perdido tá aí o gol do Werner confirma a derrota do Manchester City vencemos o primeiro jogo das quartas de final por 2 a 0 jogo de ida que foi lá na casa do City mano vencemos também o Bayern de Munique e vencemos também o clássico contra o Schalke 04 tudo no episódio anterior se você não viu ferrou já dei spoiler corre lá assistir que o vídeo o vídeo foi legal os jogos foram bons e com isso colamos aqui no Bayern de Munique três pontinhos agora mano a gente vai ter um jogo contra o Paderborn e eles vão ter um jogo contra o do seu Dorf mano do seu Dorf tá na 17ª colocação do campeonato vai ser bem difícil de surpreender o Bayern mas quem sabe hoje e agora a gente tem aqui uma oferta de empréstimo pelo nosso lateral direito eu vou aceitar mano você tá porque eu não tô usando ele manda pau vai que vai meu irmão vai que vai agora vamos lá para o primeiro jogo do vídeo de hoje contra o Paderborn eu vou de número 2 para jogar fora de casa não vou ter que de número 1 para não confundir mano número 1 para mim número número 1 para eles também a gente vai jogar fora de casa lendário cinco minutos o tempo tá nublado se liga aí o time tá cansado mano eu vou jogar com o time reserva hoje e vou tirar o Zagadu eu vou caraca mano era para mim tirar o Zagadu dali colocar o Pamecano vou ter que queimar uma substituição porque o Zagadu tá bem cansado e olha aí eu errei então vamos lá mano 29ª rodada da Bundesliga espero que dê tudo certo espero que o Bayern de Munique perca e que nós vençamos bora lá que o campeonato não tem nada nada decidido vai ser decidido nas últimas rodadas em caraca mano tem que roubar 52 vezes a bola e não fica no meu pé hein cê é louco roubei tinha roubado ali a bola voltou no cara ele conseguiu o passe eu roubei de novo eu consegui uma finalização ainda bem que o Burke defendeu é ainda bem valeu Burke olha aí molecada Paderborn vem chegando se liga sabe que eu esqueci mano eu esqueci que o Pamecano ele é titular do time eu esqueci que eu tô com o time reserva né eu falei que não trouxe o Pamecano mas ele tá como titular devia ter colocado um outro jogador ali no lugar do do Zagadu que tá cansado mas enfim o Pamecano tá no jogo sim olha aí a bola do Rodrigo que bolão velho que bolão Pistec tentou a jogada tá tentando tá apertado girou de um lado para o outro achou ai caraca pensei que essa bola ia chegar no Haaland velho juro que eu pensei mano Pamecano se antecipou tentou o passe e não conseguiu em cima do Zagadu né mano ou foi do Pamecano e foi do Zagadu foi do Pamecano mas eu acho que foi do Zagadu ah não foi do Pamecano mano olha aí que moscada minha velho acredito viu um a zero para o Pamecano não posso perder esse jogo mas nem a pau velho nem a pau olha o Schultz metendo boa bola no Hazard Hazard conseguiu fazer uma boa jogada individual isso meu irmão vamos tá lá mano tá lá Haaland Haaland faz o dele e empata o jogo bem no comecinho aqui do segundo tempo gol importante dá uma olhada nas amígdalas dele aí viu que não tem nenhuma cara indo dentro também Haaland o monstro da camisa número 17 jogado ali do Torgan Hazard e olha ali o Haaland metendo no cantinho ai meu Deus um a um ah mano tá de brincadeira Borussia você tá brincando comigo velho você tá de brincadeira mano chutão dos cara virou um lançamento olha eu não consegui olha aí mano olha a minha zaga e olha a saída do Burke meu irmão cara sem ângulo olha aí o cara não tinha ângulo velho não tinha ângulo mano Burke do céu cara tá de Brincation velho tá de Brincation com Marshall mano 2 a 1 Paderborn velho vamos rapaziada vamos que dá vamos Borussia vamos aqui ó Borussia olha aí vai vai Marco Reus faz Marco Reus tá lá mano tá lá dois a dois mano dois a dois Paderborn tá tentando complicar demais a minha vida aqui cara foi isso que eles fizeram um gol é claro eu também faria né mano mas tava o time inteiro do Paderborn lá velho ainda bem agora eu consegui um empate vamos buscar essa vitória vamos buscar a vitória que vai dar velho vai dar guerreiro boa bola com o Henrikã olha o Haaland olha o Haaland vamos Haaland vamos meu irmão vamos meu irmão isso conseguiu ajeitou vai tá lá tá lá mano eu falei que dava pra virar velho eu falei que dava pra virar boa Henrikã boa meu irmão tá lá virada rapaziada tá lá virada meu Deus do céu cara que que esse Paderborn tava querendo complicar demais velho demais eu achei que foi nossa jogada do Haaland foi boa olha a gente aí cara bateu no contrapé do goleiro aí o Henrikã também foi muito bem no lance estamos à frente vamos manter vamos fazer mais um quem sabe isso rapaziada que jogo suado e jogo sofrido cara 3 a 2 de virada para o Borussão faltou um golzinho só para você compartilhar hein mano mas eu acho que a virada acho que a virada vale também mano você é louco rapaz que jogo embaçado para o Borussia aqui o Paderborn tentou de todos os jeitos aqui complicar minha vida finalizamos oito vezes cada time ali a oito vezes para cada lado eu acertei uma mais no gol e fiz um gol a mais também que bizarro e aqui o Haaland nove e meio para ele não vou nem para entrevista eu quero outro jogo que esse eu quero esquecer agora o jogo de volta pelo EFA Champions League contra o Manchester City rapaziada o placar agregado está 2 a 0 a gente fez uma boa diferença lá no jogo anterior fizemos um bom placar e agora o nosso objetivo também é vencer diante da nossa torcida é isso que a gente quer dar essa alegria é para a muralha amarela com a sensação quanto ao jogo interior a cara ai 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 que a nossa tática funciona vamos ver que vai rolar estamos passando por uma grande fase vamos conseguir manter o nível precisamos evitar distrações estar focados em todos os jogos agora seguinte mano eu vou de escolher alternativo e eles vão de número 2 time tá cansado mano não era para mim ter usado nem o rumeus não era para ter usado o royce no jogo anterior para eles estarem descansados mas vocês viram que eu não tive opção né cara eu não tive opção e tive que usá-los vou colocar um choos no lugar do zagadu ali vamos ver se o quanto que ele vai aguentar que ele já tá cansando um pouco mais rápido o rumeus vai ter que ficar cara preciso dele conatê e o pamecano o puconatê vai ficar e o rois cara eu vou começar com ele depois eu ponho branche aqui no meio razar entra fechou bora lá então mano lendário cinco minutos agregado 2 a 0 velho vale vaga na semifinal Borussia vamos lá mano vamos passar então vamos lá rapaziada diante de nossa torcida recebemos aqui o Manchester City vai rolar a bola para o primeiro tempo 0 a 0 vamos lá Borussão olha o Schultz bolão aqui com o Zacaria tem um nossa tipo Werner vai vai Timo vamos Timo vamos Timo isso fez o corte olha o Timo Werner rapaziada ai a bola subiu demais mano boa bola boa bola vamos vamos Borussia Zacaria deixou e o Schultz subiu olha o Schultz olha o Schultz bolão Werner vamos agora Werner agora Werner agora Werner agora Werner Timo Werner faz o gol caraca mano que subida maravilhosa do Schultz o passe nas costas do zagueiro quem que é o Kimpeng tem o Kimpeng que tá ali hein mano é ele mesmo rapaziada e olha aí o tapa do Timo Werner na saída do Ederson abrindo o placar 1 a 0 3 a 0 no agregado e a missão do City fica cada vez mais difícil olha Borussia Zacaria vamos meu irmão vai 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 isso isso como o Brant isso o Brant olha olha aí a bola com Marco Reus Ederson fez uma defesa dificílima quase que eu entrego a paçoca me dá uma tristeza quando eu dou as dessa velho me dá uma tristeza quando eu faço isso olha o escanteio para o City vamos De Bruyne na cobrança Witzel afastou bola voltou lá no De Bruyne e o Juizão apita o final do primeiro tempo por enquanto tudo tranquilo para o Borussia 3 a 0 no agregado o placar mais do que maravilhoso né interceptação do Borussia olha aí a bola Julian Brandt se liga se liga se liga se liga ajeitou ai caraca que bomba mano que bomba velho guerreiro com o Zaka olha o Zaka olha a bola do Zaka vamos bola do Haaland é boa achou bem aqui o Hazard o Hazard devolveu no Haaland vai ter gol do monstro vai ter gol do monstro vai ter gol do monstro hoje tem gol do Haaland aqui na Champions League Haaland faz mais um 2 a 0 Borussia 4 no agregado e aí vale compartilhar ou não vale a regra é acima de 3 gols compartilha mas e no agregado e no agregado eu acho que o Borussia aqui contra o Manchester City vale aí compartilhar hein mano e ainda mais teve gol gol não golaço do Haaland olha aí como bateu firme bateu forte sem chance né Ederson não dá né tanto dentro como fora de casa o Manchester City jogou bem mas o Borussia Dortmund foi muito mais eficaz com mesmo com menos posse de bola eu consegui finalizar mais acertar mais o gol também e óbvio né mano fazer os dois gols aí que ajudaram na classificação do nosso time caramba manos eu tava torcendo para dar aí um PSG se imagina que legal que seria Borussia Dortmund e PSG assim como na vida real mas não deu não o Bayern até aqui na UEFA Champions League ele tá no modo God tá com o modo God ligado meteu 5 a 1 agregado no PSG mano e passou também então Dortmund e Bayern já são semifinalistas aqui da UEFA Champions League então se liga rapaziada agora pode ser hein agora pode ser que dê certo o Bayern de Munique vai enfrentar o Bayern Leverkusen quem sabe aí o Kai Havertz tá naqueles dias lá e me ajuda aí mano e eu vou jogar contra o Hertha Berlin Hertha Berlin que vem ali na décima primeira colocação jogar agora então bora lá para o jogo contra o Hertha Berlin a gente precisa novamente de mais uma vitória e precisa obviamente de um tropeço lá do Bayern de Munique eu não vou tirar ninguém mano vou manter o time assim hoje apesar do Sancho tá cansado na verdade eu vou tirar vou dar um descanso para o Sancho vou colocar o Rodrigo vou colocar o Rodrigo para jogar o Conor o Pamecano também tá e o Hummels vou colocar o Hummels para jogar o Hummels para descansar também e boa mano não ia mexer em ninguém mas já que tô mexendo lendário cinco minutos o tempo tá chuvoso Borussão vamos lá mais três pontos e agora o Bayern de Munique vai tropeçar aí mano vai tropeçar vamos lá Leverkusen vamos lá rapaziada vamos pro jogo aqui contra o Hertha Berlin o jogo em casa Muralha tá aí mano vamos lá vamos fazer a nossa Muralha Amarela sair daqui feliz com o nosso time Brandt achou Witzel vamos Witzel vamos Witzel vamos Witzel vamos Borussia tá lá rapaziada Witzel faz o gol do Borussia Dortmund abrindo o placar aqui em casa mostra aí o número da camisa o número 28 escanteio cobrado curtinho olha aí achei o Witzel com o Brandt ali deu tudo certo bola no fundo da rede 1 a 0 Borussia Witzel boa bola para o Hakimi vamos vamos Rodrigo vamos Rodrigo isso Rodrigo faz o a parada ali boa Timo Werner achou boa bola aqui com o Hakimi vai vir cruzamento olha lá o Zagadu nossa cabeceou mal demais mal para caramba olha o Timo Werner arrumando espaço com Marco Reus Marco Reus voltou no Werner o Werner tentou o giro conseguiu vai bater ele fora da área rapaz que defesa esse canteio para o Werner 41 minutos do primeiro tempo Marco Reus tira de lá tira de lá a sobra ainda é do Werner vamos 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 fechar vamos fechar isso Borussia tenta não dar espaço para o adversário concluir a jogada bola passou pelo Rodrigo nossa mano olha aí olha aí velho minha nossa cara que golaço velho que golaço olha o cruzamento nossa eu saí totalmente com o Zagadu para cima de um e a bola foi no outro cara putz um a um Azar recuperou o Zagadu deixou com o Zaka olha o Timo olha o Timo ai eu tentei eu tentei putz vamos 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 isso vai Sancho vai Sancho na trave caramba eu tentei fazer o giro lá com o Timo Werner tá muito bem marcado e o Sancho meteu uma bolaça na trave agora cara olha a curva que ela fez olha o Hakimi roubou bem a bola o Sancho meteu no Werner vamos Timo Werner rolou Marco Reus chegou chegou tá lá mano boa nossa que alívio cara que calor também caraca velhos Marco Reus faz o gol mano boa Reus boa capita jogada do Werner também mano jogada do Werner a roubada de bola do Sancho e a jogada do Werner olha aí cara olha aí ele podia ter ido para cima não ele só rolou para o Marco Reus chegar sozinho e empurrar para dentro dois a um ainda bem que você recuperou senão ia ficar muito bravo com você velho era para você ter acompanhado isso olha o Witzel a moleque boa Timo boa Timo Werner seu mito seu monstro que isso rapaz que isso rapaz a jogada saiu fiquei bravo com o Hazard que ele não acompanhou ali ó mas olha o Timo Werner no meio de dois cara ele conseguiu chutar lá no cantinho velho 3 a 1 e agora a nossa situação fica bem melhor vamos rapaziada Marco Reus mandou no Sancho olha o Sancho olha o mudador do jogo aí ó o cara que mudou a história do jogo vamos Sancho tem o Marco Reus atrás a bola nele sobrou no Hazard tá lá mais um 4 4 4 tem que compartilhar tem que compartilhar a regra do canal hein mano regra do canal aí acima de três compartilha o vídeo e tá aí mano um jogo que tava difícil para o Borussia deu tudo certo a gente conseguiu ficar bem a frente ficar na posição muito boa aqui 4 a 1 para o Borussia Dortmund e agora mano tá todo mundo cansado né claro tá todo mundo cansado vou tirar o Royce e vou colocar o o Haaland ali só para não machucar o Royce tá ligado vou colocar o Werner ali fazer ele jogar como o segundo atacante ali vamos lá mano vai terminar o jogo rapaziada estouramos os acréscimos vamos para o mecânico tira daí mete aquela bola para frente termina a partida 4 a 1 Borussão pela regra do canal você tem que compartilhar se não compartilhou pode compartilhar que agora é a hora aí dá uma olhada e daí o Borussão da massa chegou 13 finalizou 13 vezes acertou 9 o reta Belém finalizou três e acertou duas uma dela entrou mano uma delas entrou e o tipo Werner mitou para caramba aí 9 e meio para ele a gente sabe que o piscic vai se aposentar no final desta temporada então ele mandou o seguinte professor é incrível a gente ter chegado tão longe na copa eu espero ainda estar nos seus planos pois hoje seria ótimo dizer adeus ao clube ajudando a levantar essa taça mano eu vou falar aqui que você é uma inspiração vamos dar a moral para ele e ele vai jogar assim o próximo jogo é contra o Red Bull Leipzig pela semifinal aqui da Copa Apocal então eu quero ver todo mundo aqui todo mundo dando like todo mundo compartilhando esse vídeo hein infelizmente não deu para o Leverkusen e o bairro de Munique venceu 2 a 1 para o bairro de Munique e ainda continuamos com esses três pontos cara o próximo jogo do bairro de Munique vai ser contra o Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach pelo amor de Deus vença vença esse jogo rapaziada episódio vai terminar por aqui eu espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha se inscreva aqui no canal muito obrigado pela força que vocês vem dando eu espero ver você no próximo vídeo um grande abraço do Marshall e tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri